E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Manda o seguinte, estamos ali novamente no nosso Rainbow Six de cada dia, não é mesmo? Enfim, deixa seu like aí se você tá curtindo esses vídeos de segunda a sexta, né? Às 8 horas da noite. Se você for novo aqui no canal, se inscreve aí, tá? É só clicar nesse botãozinho aqui embaixo aqui. Na verdade, você tem que clicar embaixo do vídeo, não nesse aqui, tá bom? Tá bom. E bora lá, vamos jogar aqui o Rainbow Six, vamos ver o que vai dar, beleza? Olha essa aqui, ó. E aí? Não, você é burro, cara, que loucura. Já envie, né? Oi? Fudeu, fudeu, fudeu. Olá, Marilene. Ah, que bosta! O mais engraçado é que eu fiquei com 100 de vida, velho. Ih, deitou no termite o cara, mano. Eu sou ladrão, rapaz. Ai, ai! Coitado, hein? Olha lá, olha lá! Eu quei de vez em quando eu tomo a minha cachaçinha e... Peraí, deixa eu fazer uma thumbnail com esse cara aqui, mano. Peraí, peraí. Ah, não, 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 não! Calma aí, meu querido, calma aí, meu querido. Deixa eu fazer uma thumbnail aqui, filho da... Ah, o cara tapou a minha thumbnail, mano. O cara esforou aí, velho. Nossa. Aqui, ó, tava fazendo uma thumbnail aqui assim, ó. Calma aí, mano, deixa eu fazer minha thumbnail, porra. Beleza, vou pegar a caveira, vou brilhar. Na real, não vou pegar a caveira, não. Vou pegar o Bench, que eu vou jogar aquela sequatada naquele lugar estratégico. Não vi ninguém. Falhou, mano. Falhou meu plano, velho. Ó, a Ashe tá comendo os caras já, mano. Cadê a Ashe? Tá onde a Ashe, mano? Passa a calma, miserável. Mano, eu tomei uma rajada aqui, filho. Meu Deus, esse cara... Nossa, o cara tá ali dentro daquela salinha que foi o bom anterior. Mano, os caras comeram nós, mano. Nossa, cagada. Borra, balcão, borra, balcão. C4, na foto. É, só junto eu abri, né, mas... É, eu não entendo. Ah, não, foi... Ele abriu em banheiro. Ah, foi embaixo, foi embaixo, foi embaixo. Fica isso. Boa, Vigil. Vai no buraco do Vigil lá. Isso ficou estranho. Tá no buraco do Vigil. Vai direita. Tava aí, tava aí, tava aí, tava aí. Acho que ele entrou pro bome. Não. Ih, vai cair. Vai. Lagou? Voltei, voltei, voltei. Boa, 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 boa. Eu acho, só acho que ele entrou no bome. Vai lá no buraco que tu fez. Ainda bem que tu abriu esse buraco aí, mano. É? Nem foi estratégia esse buraco aí. Relaxa, relaxa, relaxa. Ele tá lá perto desse cara, perto daquele outro bombe lá. Do outro bombe bebê. É, tá perto de falta. Eu ouvi, eu ouvi ele. Ele subiu esse cara, ele tá lá em cima. Onde que você tá, velho? Tem boite de formiga. Ele tá na janelinha do bombe bebê. Na janelinha. Tá plantando. Pega isso arrombado. Vai por cima. Abra o buraco. Abra a porta. Abre, abre, abre. Abre e vai. Vai, ó. Boa, caralho. Vai voar. Vai sair voando aí, caralho. Puntos grilos. Caralho, vai planta essa desgraça, mano. Caralho, burrou o ping dele. Ó o ping, mano. Fudeu. Não deu tempo. Não consegue, né? Caralho, não é possível. Nem fudendo, mano. Nem fudendo. Eu também, mano. Vai, Crazy, que você pega ele aí em cima. Tá na esquerda, Crazy. Relaxa, Crazy. Relaxa, Crazy. Quem aí? Tá de costas. Mano, tem um cara lá em cima, mano. Pegou, pegou, pegou. Peguei, peguei. Aqui, no troféu. Um tiro, cê mata. É um teco, hein, mano. É um teco. Lá no outro bombe. Matou o Sedex. Mandou, chegou, vi. Os caras pegaram a recruta, mano. Tão de tiração com a minha cara. Não vou comer esses malucos. Porra, Crazy, não é o que a gente ia te ajudar, cara. Morreu. Morreu. Mano, mataram o cara que eu ia matar, sério. Mano, socorro, véi. Os caras são, são uns recrutas muito bons. Cê viu, mano, que os caras começaram a pegar recruta, os caras ficam bons, véi. É, então. Acho que eles têm que ir pra Parolik, só jogar de recruta. Eu acho que eu vou pegar o operador, hein, mano. Arrigou. Uh, peguei o feito pra morte. Cadê seus estudos? O Sedex tá na porta do bombe, metade da vida. Ah, véi, não peguei aqui, o cara queitou. Um, dois, três. Vai, filhão! Porra, Sedex, porra, Sedex! Porra, Sedex! Nossa, segura o tijolo. Caralho, valeu! Falou! Meus queridos, expliquem pra Titi aqui. Cês leem o nome do canal do Igor Bux, né? Igor com H. Porque na hora de quando vocês vão mandar um oizinho lá no Instagram, cês escrevem Igor com A menos com H na frente. É uma curiosidade pequena que me incomoda. Muito obrigada, tá? Aqueles palquinhos. Caralho, Igor, ele lá na base dos caras. Matou, Igor. Matou dois. Eita! Dois caras paradão ali, mano. Um tentou me acertar aqui agora, não conseguiu. Doc, socorro, please. Opa. Oi, Igor, tem como você mandar um salve pra um amigo meu? Ele é muito seu fã também. Qual é o nome dele? Enzo. Enzo. Aí, Enzo, salve. Meu querido. Nossa, o cara tá lá lá. Tu deve a bunda pra ele agora, Enzo. Eu vou falar pra ele apagando. Ah, eu sou fita aqui, ô. Entendido. Caralho, o cara tropeçou aqui, mano. Ah, safado. Ladrão de quatro quilos. Pineiro, olha isso. Meu Deus. Boa, caralho. Boa, boa, boa. Vamos tirar a onda com a cara dos boludos. Vamos arregaçar a cara deles, caralho. Ficou meu corpo desarrombado. Segura de tijolo. Nossa, não pegou como, caralho. Ele não me viu ainda aqui não, velho? É, come. Caraca, burro, mano. Ele ainda não me viu aqui, velho. Peguei esse moleque, você não dá pra falar. Eu joguei uma ceguada aqui. Puxa, saiu um cara? Porra, o ataque pariu, você viu? O desativador está ativo. Proteja o ator do... Vou só esperar, vou só esperar. Receba. Não é possível, mano. Eu não consigo matar ninguém. Tá na ligação. Eu também não mando um tiro. Manda a Claymore. Não, os caras não morrem. Você é louco. Relaxa, relaxa. Vamos mandar um receba aqui, ó. Receba. Nossa. Só tanga, só tanga, só tanga o defilso. Caramba, o cara voando ali, mano. Só tanga o defilso, só tanga o defilso. Calma, calma, calma. O defuso é seu. Ela está defusando, eu acho. Está defusando, está defusando. Vai para cima. Está defusando. Boa, deu, 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 deu. Putz, carilho. Nice. Esse cara aqui é um fã, mano. Tu é foda. Ah, foi levantar. Ele levantou, caralho. Não, na verdade, ele foi defusar. Se o cara estava na frente, ele levantou, está ligado? Nossa, tem três lá. Os caras até desistiram. É, mano. Os caras não aguentam, não, velho. Não é possível, Chris. Você tem vergonha sombrio para tudo. Nada. Nada. Espera aí, que eu vou abrir minha conta no PS4 aqui. Nossa, no PS4 eu tinha muita coisa. Vocês acharam a bomba. Contem. Nossa, mano, tem um cara marcando por cima, velho. Tem um caieto, um cara, foi um pixel por cima. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador está sob sua guarda. Ah, velho. Está onde? Está no banheiro. Está no banheiro. Está no banheiro. Vou pegar um recebo ali, ó. Sai, viado. Sai, Nudigo. Sai, Nudigo. Que traço. Nudigo. Está com a marreta aqui. Eu fiquei 0,5. Eu fiquei 0,5. Muito bom, cara. Parabéns. Porra, Nudigo. Eu ia mandar um recebo com a marreta, Nudigo. Mas, queridos, esse aqui foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esquece de deixar o seu like aí. Se inscrever se você for novo. Me siga no Instagram. Eu vou mandar um salve agora para o pessoal que manda direct. Beleza? Então, salve para o Betinho. Mikael.c9 Iam.artur.underline João.underline Paulo Com vários os e vários underlines E também para o bandit.underline.ff Não tem ponto. É que foi tanto ponto, mano. Que eu achei que tinha ponto. Todo mundo tinha ponto aí. Só ele que não vai ter. É, é. Underline.ff E também para o bandit.underline.ff Para de lamber, meu sovaco. Seu doido. De aniversário dele, ó. Dê parabéns aí nos comentários, ó. Faz um ano de vida. Olha o tamanho dessa fera. Ô, louco, bicho. Senta. Da patinha. A outra patinha. Ai, meu Deus. Que cara de mangolói. Essa é a cara de feliz dele. Verdadinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.